Quem não teve a oportunidade de vacinar o seu pet com a antirrábica no dia da campanha que ocorreu no dia 30, no sábado passado, ainda dá tempo, viu gente? Ainda você tem oportunidade, tá? Porque o Castramóvel está realizando este serviço, além de outros serviços, como microchipagem para os proprietários de animais que moram ali na região do Jardim Morumbi. O repórter Emerson Willian tem as informações pra gente. A etapa do Castramóvel aqui no bairro Jardim Morumbi foi prorrogada até o dia 20 de outubro. Essa é uma nova oportunidade para quem não vacinou o seu pet contra a raiva, além de outros serviços. Sobre este assunto, eu vou conversar com Everton Oltone, que é coordenador do Centro de Zoonoses aqui de Três Lagurras. Everton, além da vacinação antirrábica que vai acontecer aqui no Castramóvel, quais são os outros serviços disponibilizados pelo programa? Bom, o trailer Castramóvel, o principal serviço dele mais procurado é a castração. Nós fazemos a castração de cães e gatos. Os cães, apenas os machos. E os gatos, felino, fêmea e felino macho. O horário de atendimento é das 7 às 17 horas. E a idade para iniciar a castração, a partir de 6 meses de idade, pode procurar já o trailer. Os moradores da região aqui do Jardim Morumbi, aqui na região do shopping, Montanini, Santo André, Mais Parque, Alto da Boa Vista. Essa região aqui foi selecionada para ser contemplada nessa etapa que já foi prorrogada. Atualmente já está com a agenda fechada até dia 20. A demanda é muito grande. Dentre outros serviços, a vermifugação distribuída, a vacinação antirrábica a partir dos animais de 3 meses de idade, tanto cães e gatos. Também a microchipagem, que é uma identificação que é realizada juntamente no procedimento de castração. E ou apenas se vir vacinar, pode aderir ao microchip, tudo a custo zero oferecido. Também orientações como posse responsável, profilaxia de leishmaniose, folder com orientações sobre cuidados de prevenção com animais peçonhentos. Essas são as funções que o Castramóvel disponibiliza a todos os tutores PETs de nossa cidade. Certo. Então só para confirmar, porque fica uma dúvida com os moradores aqui da região de Três Lagoas. Então apenas animais domésticos são atendidos pelo Castramóvel, certo? Apenas animais domésticos que têm seus tutores, que têm a responsabilidade sobre eles. Virem até o trailer, faz o agendamento, não precisa necessariamente trazer o animal para agendamento de castração. Para vacinação pode vir direto, sem agendamento. Chegou, vai ser atendido. Na hora, um pouquinho depois, se tiver tumultuado, recebe a vacina, é microchipado, não demora muito. O horário de almoço é direto, o pessoal às vezes tem muita dúvida sobre isso. Então é das 7h às 17h. Deu intervalo aí na hora do almoço? Vem, corre aqui. Nós estamos localizados aqui na Secretaria de Governo, que é próximo ao antigo Detran, onde foi a Prefeitura Municipal e ainda restam pastas aqui presentes, no antigo Detran, próximo à BR-158. Essa localização do trailer, com bastante estacionamento, para livremente atender a todos os tutores que amam os seus PETs, que venham aí aproveitar. Quem perdeu o nosso dia a dia da vacinação, essa é a oportunidade para poder atualizar, a imunizar, porque é uma zoonose a raiva, então prevenir sempre é a melhor solução. E já gratuitamente, junto disso tudo, o microchip, que é uma tecnologia muito avançada, é disponível na rede pública aqui de Tras Lagos, na Secretaria de Saúde, a custo zero a todos os tutores. A meta da cobertura vacinal, da vacina antirrábica, ela não atingiu a meta neste dia D, que seria de 80% da população de PETs aqui de Três Lagos, ou seja, 10 mil animais. O castramóvel está sendo utilizado como um reforço para atingir essa meta neste ano? Bom, para deixar claro a todos os traslagoenses, a nossa meta é mínimo de 80% em cima do que está registrado perante ao governo do Estado, na Secretaria de Saúde, a gerência técnica de zoonoses. Então nós temos aí por volta de 15 mil e 500 animais. Nós estamos em comparativo a 2022, de janeiro a setembro, com praticamente mil animais a mais. O dia D nosso foi menor do que 22, porém de janeiro a setembro, porque o castramóvel sempre vacina. De janeiro a janeiro, tendo vacina, ele está em vacinação no dia a dia. Já temos um histórico, o CCZ também vacina no dia a dia, no seu horário comercial. Então temos aí vários eventos ainda que contemplaram para um número maior. Estamos à frente de 22, na mesma proporção desses nove meses de trabalho, praticamente com 9.323 animais vacinados. Estão chegando aí próximo dos 10 mil que vamos ultrapassar, porque ainda temos praticamente 90 dias de serviço pela frente para os tutores aí que perderam se atualizar e a gente poder chegar a um maior número de vacinação e deixar aí o seu pet livre da raiva, tranquilo, com a carteirinha atualizada para viajar, caso de acidente apresentar. Meu cãozinho está imunizado, a raiva passa bem longe daqui. Certo, Everton. Agradeço muito pelas suas informações. Só para reforçar, o castramóvel está localizado na rua Doutor Oscar Guimarães, número 3616, aqui no bairro Jardim Morumbi. O horário de atendimento é de 7 da manhã às 5 da tarde. Não tem pausa para almoço. Eu volto com vocês aos estúdios.